Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Quanto eu matei galera? Olha o cara O cara tá me xingando velho, o cara mandou tomate cru Tomate cru só na salada magrão, vamos que vamos, vou colocar cedrigan aqui E aí gurizada, aqui é o Speed E nesse vídeo galera, eu vou trazer pra vocês uma partida de Call of Duty Black Ops 2 É, o careca, trazendo um FPS pra vocês Se tu é antigo no canal, tu vai ver que eu já trouxe Black Ops 2 Só que eu jogava no Xbox 360, né, lá eu sou o Prestige, level 5 eu acho Mas, nesse vídeo eu vou trazer um gameplay no Playstation 3 Ai ai ai, tá começando a partida, eu gosto desse mapinha aqui Eu sou nível 15 no Playstation 3, eu sou fraquinho Vamos jogar no mapa Slums, um free for all Um cada um por si e Deus por todos, Deus pelo careca Bora lá então o Speedão Numa partida de Call of Duty Black Ops 2 Então, fica ligado, começando aqui, vamos que vamos que o senhor não pode parar Eu curto esse mapa Slums, Slums, né Vocês podem ver, eu vou jogar, eu vou jogar de PDW galera Que é a melhor arma que eu tenho, pelo menos no início Eu sempre recomendo essa arma, porque tem 50 tiros no pente Então não precisa colocar carregamento rápido nem nada Se não me engano, foi a primeira arma que eu dorei Vamos de PDW 57, tenho aqui 12 MK Ah, não, vamos de PDW 57 com um 4Grip e um silenciadorzinho, né Eu tô de Hardline, o Lightweight pra eu correr mais, Toughness E um Extreme Condition pra eu correr mais também As únicas coisas que eu tenho ali é a... Eu não tenho a Bounce Bat nem nada, nem aquele pauzinho de choque Vamos de Sentex e de Granada de Concussão Feito que feito, feito que feito, não Feito? Vamos que vamos, nossa, Speedão Jogo de FPS, FPS eu já fico loucão Já quero sair matando geral e já me enrolo nas palavras Acho que o pessoal até já se matou e eu fiquei mostrando a minha classe pra vocês, galera Bobeando o Master Ah, vamos, vamos dar uma corridinha por aqui Galera, eu sempre gosto num Free For All de ficar nas pontas do mapa Vem, 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 toma Tomou na caçuleta Não foi headshot isso? Uhul, fui promovido Beleza, o primeiro cara que eu matei já foi promovido Eu gosto de ficar nas... Ai, tô tomando, tô tomando, tô tomando, pula, pula Cadê o cara? Vem, 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 vem na faquinha Olha, aaaah E o cara acho que tava com uma faca na mão Veio o namoradinho dele e me matou, véio E matou o outro também, né? Ou eu matei? Ah, eu já não sei se eu matei, se eu morri Uma aqui pelo canto Eu não sei porque eu tô me metendo pra cima dos caras, meu Eu gosto de ficar nas pontas do mapa Nos Free For All, galera Que é onde os... Dá os respawns E a gente consegue... Ó, toma, 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 toma Nossa, 27 tiros Não matei o cara Vocês vão ver que a minha mira é... Exemplar Sim, exemplar é o contrário, no... 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 no caso Vocês devem ser... Uh... Comecei super bem, hein J1 barra 2 Toma, nossa paleta Zé droguinha Que nick é esse, meu amigo? Ali, tá rolando uma tritinha ali, não vou me meter Vamos largar uma granadinha bonitona Uh... Matei um, acho que o outro ficou no colete Toma, na caçuleta, vamos deitar Eu sempre me tento pra recarregar, galera Isso é mania minha Double kill Aí, vem, 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 vem Entra aqui, entra aqui, entra aqui Toma Eduardo Olha o nome do cara Eduardo, é isso? Peguei o wavezinho Bacaninha Comecei que eu matei esse cara Morri pro outro Nossa, eu achei que eu ia morrer, galera Eu dei um jump shot ali, sem querer Muito sem querer O que que é isso? Tá trancadão o cara aqui Beleza, depois que eu matei o cara na... Depois que eu matei o cara na metralha Que eu resolvi dar a facada nele Ah... Migrating hosts Migrating hosts, meu Eu acho que não tem ninguém que goste de migrating hosts, meu Bem na hora que o cara se emociona matando as pessoas Migrando os hosts Bem que podia ser eu esse host, né Vamos começar 7 barra 3, tá bom Olha lá, minha latência tá ruinzinha agora, ó O tal de Eduardo ali Ó, passou um maluco correndo O tal de Eduardo ali que é o host, galera O cara tá com a conexão inteira boa Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Morra! É, matei Matei justamente o host da sala Vamos voltar pra ponta Vamos ficar pela ponta, galera Acho que aqui é sucesso, hein Ficar por aqui de boa Ixi, aham Sucesso Sucesso que não aparece ninguém, speech, olha Olha que beleza, galera Agora que eu tô dominando a ponta Aqui não aparece ninguém Belezinha, belezinha Vamos voltar Tranquilo Tá Eu dei um select aqui pra ver se Eita Eu dei um select pra ver se tava todo mundo na sala ainda Se os caras tinham saído, né Tá aqui o cara, ó Toma Ué Matei o cara, tá, tá, beleza Não tava conseguindo recarregar Tinha que apertar umas duas vezes pra recarregar Não sei o que rolou Ó o cara O cara parado no mesmo lugar de novo Com o nome do cara Druga3000 Não O cara é o Dorgas3000 Que que é isso, meu O cara fica parado sempre no mesmo lugar ali Parece que ele tá agachadinho Não sei o que ele tá esperando Ele tá fazendo a dança da chuva No meio do jogo Vamos sair por aqui Toma Toma Nossa, eu dei uma facada no cara Não sei se foi por querer Se foi por querer Essa foi por querer Toma no meio da boca O cara vinha com uma sentry gun na mão Nossa, que facada linda Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Nossa, não consegui matar esse cara Que vão tentar dar a volta nele Ai, eu tô tomando bala da frente De trás, tem um de cada lado Com o meu cachá Eu queria me deitar na escada, galera Como é que tu vai te deitar numa escada? É impossível deitar numa escada Olha só, meu Tá, esse Easy Lensia Gamer Tá, o cara escreveu errado Mas tudo bem, vambora Vamos sair por aqui Vamos voltar pra base deles Olha lá, tá rolando um care package Vamos tentar roubar aquele care package Bora, 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 bora Acelera escutão Rolando uma tretinha Vou roubar, vou roubar, vou roubar Não, não O cara conseguiu pegar O cara conseguiu pegar o care package dele Vamos ver o que que era Ele vai chamar o care package dele O que que era? Orbital Vsad Era um Orbital Vsad No care package do cara, galera Quase que eu consegui roubar Nossa, eu ia ter uma vantagem muito boa Tá, mas tudo bem Vamos ficar aqui na pontinha Vamos ficar por aqui de bobeira Nossa, esses caras Esses caras não tão jogando Esses caras soltaram o controle Esse tal de exilência O tal de droga 3 mil Um tá esperando o outro pra se matar Não sei o que esses caras tão fazendo Eu não sei de nada Eu sei que o espitão tá matando Tô matando mais do que morri Opa Ah Tomei Tomei pro host Maldito Comecei a atirar depois dele Oi Acho que tinha uma bouncing bet ali no chão Ali, não sei de nada Passei correndinho Nem me pegou Tá rolando treta por aqui Tô vendo o tiro Toma Vem recarregando Correndo pra cima de mim, cara Aham Falhou a minha voz Nossa Essa narração frenética De jogo FPS De precipitão Eu fico totalmente sem voz, meu Toma Droga 3 mil Agora ele tá vivo Agora ele tá se mexendo Tá passando o efeito da droga Nele Vamos andar por aqui Nossa, cara Ninguém nasce aqui Oi Uma sentry gun Corre, corre, corre Não Não deu tempo, galera Quando eu vi a sentry gun Maldito sentry gun Cara, eu odeio sentry gun Opa Passou na correria Tomou no pé da orelha Cara, sentry gun Me pegou legal Quando eu vi ela Não deu tempo de correr Tá Opa, eu vi Eu vi, eu vi o passinho O cara passou correndo lá Opa, um matou o outro Matei Ixi Matei os dois ali, hein Foi o double kill Ou não foi Não foi Não foi Matei só um, cara Oi O cara tá vindo, o cara tá vindo bolado Eu vou ficar aqui de cantinho Ele vai passar correndo, ó Ah Ah, bobão O bobão achou que eu ia ficar esperando ele atrás da muretinha ali Vambora Vamos passar aqui pelo canto Galera, eu não gosto de ficar parado, meu Ficar parado, camperiando E coisa parecida Não é o meu estilo Ainda mais no free for all, meu Eu gosto de ficar correndo pra um lado e pro outro Que nem um maluco No free for all Eu me dou um pouco melhor, galera Porque eu não preciso seguir a estratégia da equipe Olha, a centrigan tá lá até agora, ó Nossa, a centrigan tá tocando o salseiro Vão tentar destruir essa centrigan aqui Vem Ow Acabou Como é que eu fiquei? Segundinho Matei 20 Morri 7 Olha lá, ó Tava todo mundo um pouquinho lagado E o que tava em primeiro Mano, o free ficou Ficou o Zé Ficou o Zé Droguinha em primeiro, esse aí Tinha o Druga e o Zé Droguinha Nossa, ficou O que tava rosteando a sala Não ficou em primeiro, galera Tá bom Tá bom Fiquei bem positivo Aí, ó Level 16 Beleza pura Ganhei bastante XP até Liberei o Perk Overkill A Vector Cadê essa? Foi a arma que eu adorei Aqui na série que eu tenho Dourando a Vector E um Target Finder Nossa, cara Eu odeio Esse Target Finder, galera O cara tem que ser muito apelão Fiz um Blood Thirst Hum Isso é raridade pra mim Dois Double Kill Buzz Kill Quatro Vinganças Três Headshots Fui bem, galera Fui bem, fui bem, fui bem Ainda consegui um Victor ali, né Consegui um emblema de vitória Porque fiquei entre os três primeiros Tá bacana de paz Vamos ficar por aqui Vamos ver se vai carregar Wow Já carregou Yemen Socotra Island Vamos fazer mais uma, então Pro vídeo não ficar muito curtinho Vamos fazer mais uma partidinha aqui Eu não sei se já não vou Peraí Acho que já vou pegar essa partida iniciada, hein Ah, toma Caramba O cara me deu tiro pra caramba Toma Vamos ficar aqui por cima Aqui é ponta do mapa É importante de ficar Vamos passar Oh Que que foi isso? O cara tava deitado Eu vou te buscar Ah, não, 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 não O cara tá deitado ali de sniper Toma Lucas Guedes Já era Eu vou ficar por aqui Ele vai voltar, galera Só analisa Eu tenho certeza Toma, vai morrer Aí, morreu de novo Ele vai vir de novo Ele gosta de ficar no mesmo canto Eu conheço esse tipo de gente Entra aí, meu Vou ficar aqui Vou ficar aqui de cantinho Ouço passos Aí vem ele Aí vem ele Morreu de novo Morreu três em seguida Foi espetado Camper Maldito Vamos ficar por aqui, meu Eu disse que eu não gosto de camperar Mas eu vou ficar por aqui Vamos esperar Vamos ver se ele vai vir de novo Nossa, eu vou ficar só trolando esse cara, meu Deixa eu ver se ele passou aqui Não, não passou Vamos ver se ele tá aqui Não Nossa, que que é isso, meu É dinheiro de sniper Vá todo lado, espetão Não voltou, ó Acho que ele cansou de morrer pra mim aqui Tá, vambora Vamos sair daqui Toma Morreu de novo Matei o cara quatro vezes seguida Chamei o AV Ele deve tá vindo de novo pela direita Lucas Guedes O cara deve tá xingando, meu O cara deve tá reclamando Vamos tentar invadir aqui Ó, tem um cara Que deve tá ali em cima Opa Realmente ele tá ali em cima Vamos destruir aqui Bolsa em bats Ele tá aqui em cima snipando, ó Vai vir, vai me pegar Ele vai me pegar Não, o cara não deu nem bola O cara não deu nem bola pra mim Me pegou no pauzinho de choque Espitou, já matou cinco Já fiz um Blood Thirst Meu Deus do céu, galera O que que tá acontecendo Nesse choque eu tô matando os cara Eu acho que agora finalmente Finalmente Minhas armas estão usando pala De verdade Toma, vai tomar Tomou na paleta Chamei um Lightning Strike Cara, eu não acredito Já chamei dois dos meus Dois dos meus perks Perk nada Já chamei dois dos meus Scorestreak Vamos ver se eu vou pegar alguém no Lightning Strike Peguei um Peguei mais um Sentry Gun Já tem a Sentry Gun Não, 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 não Tô stunado, tô stunado, tô stunado Quantos eu matei, galera Olha o cara O cara tá me xingando, velho O cara mandou tomate cru Tomate cru só na salada, magrão Vamos que vamos Vou colocar Sentry Gun aqui Vamos ver se pega alguém aqui Fica aí, meu Sentry Gun Opa, não Não vai pegar meu Sentry Gun, não Galera, eu já matei Acho que uns oito, nove, velho Eu tô Deixa eu respirar Deixa eu ver Sentry Gun aqui, cara Vai vir gente aqui por baixo, meu Vou ficar por aqui Agora eu vou ficar dando uma campilhada bacana Nossa, eu achei que a entrada do túnel era ali É aqui, Spit Nossa, tô sabendo legal do mapa, hein Minha Sentry Gun tá tocando salseira, hein Opa Morreu, morreu pro Sentry Gun do Spitão Nossa, cara Eu tô matando legal Na verdade a minha Sentry Gun vai tomar conta de tudo aqui Eu só não quero deixar ninguém passar aqui Pra pegar ela por trás Pra não estragar a minha Sentry Gun Opa Ooooo Morreu Vamos chamar mais um AVzinho Opa, tem um cara aqui por aqui Vem, 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 vem Onde é que tá esse maluco? Oooo, minha Sentry Gun pegou Oh, Sentry Gun ladra Minha Sentry Gun roubou minha kill Vou te pegar, vou te pegar Ah, morri, galera Quantos eu tinha matado? Uns Pelo menos uns 8, 9 sem morrer Ah, eu tava muito bem Eu tava numa sequência Eu acho que eu tava na melhor sequência de kill da minha vida Tá Tá Era, era muito pra mim O Spitão sabe que não joga BFPS Mas eu tô emocionado Tô me divertindo demais Vou ficar por aqui Minha Sentry Gun tá inteiraço ainda Eu posso controlar ela, né Olha lá O cara aí me matar Minha Sentry Gun me salvou Obrigado, minha filha Tá valendo, hein Valeu cada centavo que eu investi nela Vamos dar uma voltinha por aqui Nossa, eu sou todo do volto agora Eu tô com o Campireto legal, hein Opa Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tinha cara aqui Morreu 16 barra 3 Morri na Bouncing Bat do cara Ó, rolando uma tretinha aqui Beleza Vamos ficar nessa ponta aqui Minha Sentry Gun tá tomando conta da outra ponta lá E eu vou ficar por aqui Olha, minha Sentry Gun Eu tirei alguém lá Ai, 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 ai O Orchip Qual é o nome desse daí? Ah, o Sniper maldito não tá aqui Opa, eu vi um cara passando aqui embaixo Ixi, eu acho que o maluco O maluco tá sobrevoando Vai matar todo mundo Esse cara vai ganhar, hein Esse cara vai ganhar, meu Vamos ver se eu pego um segundão pelo menos aqui Vamos ficar aqui de porra Não vejo nada no mapa Não vejo um pontinho no mapa Uh, um Sniper maldito Vamos ver se eu consigo ver ângulo daqui Ah 17 barra 4 Eu tentei pegar ângulo pra matar o cara, galera E fiquei com a boca na janela ali Vamos ver se o Lucas não tá aqui Não, saiu daqui Acho que esse cara saiu, hein Ah, eu olhei rapidinho Não consegui ver se o cara saiu ou não saiu Ixi, o cara chamou um low star Meu Deus O cara chamou tudo, meu Ih, acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, o cara deu um tiro só de low star Acabou Ficou em primeiro ele O Rue Enderly Nossa, o cara chamou o low star Galera, nunca chamei isso aí na minha vida Vamos ver a final kill cut Era o cara que tava tirando em mim Valeu, Enderly Matou o cara que tava tirando em mim Vamos ver O cara deu O cara deu quit, gurizada O tal de Lucas, aquele ali O cara quitou O cara deu rage Rage quit Porque o espetão matou ele 5 ou 6 vezes seguida Ele tava campereando Maldito Tava campereando Eu matei ele 5 ou 6 vezes seguida Ele ficou brebinho E deu rage quit Show de bola, galera Consegui o quê? Blue Thirst Dois headshots Quase subi pro nível 17 Nossa, quase subi dois níveis em um vídeo Que isso, espetão Espetão inspirado demais Eu acho que fiquei 17 barra 4 Curiosado, a partida Bem louca, bem frenético O espetão jogando FPS Um Black Ops 2 Aqui no Playstation 3 Vocês podem ver que eu sou Até vou sair aqui do lobby Vocês podem ver que aqui no Play 3 Eu sou bem no bão Na verdade O meu nível é bem baixo Na verdade No Xbox 360 eu joguei mais Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais FPS Peçam nos comentários Deixem o joinha nesse vídeo aí Favorita E também compartilha Não te esquece Curizada Muito obrigado por ter assistido E um forte abraço Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games VH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição